E aí pessoal, aqui quem fala é Daniel, trazendo mais um vídeo de plantas aqui para vocês e no vídeo de hoje uma atualização, voltando né, com as 11 barra 9 horas né Bom, hoje é dia 28 de fevereiro de 2021, está de manhãzinha, então bom dia para vocês fazendo aquela sequência ainda de todas as plantas que eu tenho aqui e bora lá As 11 horas, eu vi que tem uma curiosidade assim, de ver quais são as 11 horas e quais são as 9 horas Eu dei uma pesquisada e eu entendi qual é a diferença, vou explicar aqui para vocês É, então, eu tenho a minha coleção de 11 horas também Assim, como eu comecei a mexer com plantas, eu fui descobrindo, fazendo várias descobertas do mundo das plantas, aprendendo várias coisas né E assim, eu vi que eu quero ter um viveiro né E sei lá, se um dia Deus me permite vender e sobreviver de venda de plantas, essas coisas assim com eu mesmo produzindo né, eu estarei feliz Então, as minhas, então, daí eu comecei a juntar as plantas, a fazer pesquisas e multiplicá-las, essas coisas né E aí eu vi né, como que é, as negócios de variedades, de espécies, essas coisas E eu decidi fazer coleção né, do gênero Fazer coleção por gênero né, que como vocês já viram, eu amo as calanches, as calanquois né As calanches, as calanchois, tanto faz Elas são as minhas suculentas favoritas né, então eu decidi começar por ela Só que aí, eu vi aqui que eu também tenho uma grande variedade de portulacas né Que é o gênero das 11 barra 9 horas As portulacárias, eu acho que é, não, acho que é portulaca só Portulacária é outra planta Então, e tem uma diferença assim, que tem um nome, algumas dessas aqui tem um nome popular Como, que é, sendo só apenas portulaca né, conhecida como portulaca E tem as 11 e mais, e daí vai as 11 horas e 9 horas E eu percebi, eu creio que seja, eu creio que seja isso Que as 11 horas, elas se diferenciam das 9 horas Não pelo horário, porque meio que quando elas florescem Meio que 8 horas elas já estão abrindo as flores né As flores delas, como ó, essa daqui agora é mais ou menos 9 horas Não, agora é, quase, acho que já é 10 horas aqui já E, olha só, essa aqui já está aberta, a gente está quase fechando né Então, 11 horas não vai abrir né A crença popular é isso né, de que 9 horas e 11 horas é o horário que as flores delas abrem E, e vai se fechando né Mas eu vi que, as 9 horas, são as portulacas Então, as portulacas, elas são as que tem as folhas mais grossas assim Como esta, esta, aquela, aquela outra ali eu não tenho certeza Essa, a outra aqui né E, as 11 horas, são as que tem as folhas fininhas ó Aqui, cada uma dessas garrafas que eu fiz é uma cor, é uma variedade diferente né Uma, uma coloração ou variação das pétalas das flores diferente né Deixa eu ver se eu lembro, aquela primeira lá Aquela primeira, ela é a, é uma lilás com folhas simples Com uma, ela foi um pouco pequena né Que, ela meio que daninha, bastante daninha, ela dá bastante encalçada Essa daqui, ela é uma rajada né, uma amarela com lilás listrada né Essa daqui, é a amarela Essa daqui, é uma, que é um, um, um degradê de lilás com amarelo né O amarelo é na base da pétala e vai ficando lilás assim, na ponta da pétala Essa daqui, eu acredito que seja uma laranja A que seja a cor laranja Essa daqui, eu não lembro Não tô lembrado agora Essa daqui, é a lilás com folha, é com pétalas dobradas né, com várias pétalas Essa é a lilás com, com a pétala simples Essa daqui é a, é uma que é, é rosa com branco, um degradê com uma pétala bem grandona E essa daqui é a branca Agora eu não lembro essa daqui É, eu não lembro agora Mas, né, é, eu percebi que eu tenho uma, até uma coleçãozinha bacana né Aí ontem, eu refiz essas garrafas né, o poder e... E aí